Pauline é uma estudante francesa comum, mas está prestes a se tornar uma lenda. A jovem foi escolhida para representar os valores de um país inteiro no papel de Joana d'Arc, encenado todos os anos na cidade de Orléans, em homenagem a uma das figuras mais famosas da França. Ver as pessoas que conheço no meio da multidão é reconfortante, me deixa um pouco menos estressada. As garotas escolhidas a cada ano precisam ser católicas. Seis séculos depois do nascimento de Joana d'Arc, a lenda desta figura emblemática parece estar mais forte do que nunca. Joana d'Arc é muito importante em Orléans, aliás, para toda a França, por tudo o que fez. Estamos muito orgulhosos por Pauline representá-la este ano. Me sinto forte, mal posso descrever. Foi neste lugar, em 1429, que Joana, ainda adolescente, liderou o exército que libertou a cidade de um cerco inglês. As meninas sentem como se tivessem uma missão. Elas pensam, as pessoas estão olhando para mim, talvez possa passar algo para elas. É preciso dar a imagem de juventude saudável, num momento em que nem sempre é fácil demonstrar esperança e ação. O culto ao mito de Joana d'Arc é tamanho que poucos se lembram que, tecnicamente, ela não é francesa. Uma das maiores lendas da história do país nasceu no então independente Bar-le-Duc, posteriormente incorporado a Lohane. Ver a imagem de Joana, cavalo, desde que era pequena, me fez querer representá-la. Ainda mais quando cresci, que viu os valores que ela carregava. Enquanto políticos de direita interpretam suas ideias como nacionalistas, os esquerdistas a vêm como um símbolo de pureza unificador. E os defensores da liberdade sexual se sentem inspirados. Que Joana d'Arc se tornou um símbolo nacional francês é indiscutível. Mas o que a figura dela representa ainda provoca intensos debates.